Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Mãe, Senhor, o vosso Espírito, que renomai à terra. Amém.